Olá, sou o Luís do Força Jovem e eu era um jovem rebelde na escola, um jovem rebelde em casa, um jovem rebelde na rua, onde quer que eu fosse, eu era sempre aquele jovem rebelde, aquele jovem que causava distúrbios, aquele jovem que chegava, em vez de fazer uma diferença positiva, fazia uma diferença negativa, mas para os meus amigos, entre aspas, os meus amigos, me achavam o bam bam bam, porquê? Porque aonde eu fosse, ou eu metia ali, metia-me como uma rapariga, ou eu chegava ao pé de um rapaz só para arranjar confusão, se bem que eu parecia ser uma pessoa calma, mas no fundo, no fundo, eu era revoltado comigo mesmo, porque eu não me compreendia, porque eu chegava em casa e às vezes chorava do nada, ficava a olhar para o espelho, a chorar do nada, e pensava em suicídio, e muitas vezes eu olhava da janela e pensava assim, poxa, se eu me atirar daqui, mas eu pensava, não porque, não porque eu só não me atirava, não porque eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de me aleijar, por mais engraçado que seja, mas é isso, eu pensava, se eu me atirasse, o que é que ia acontecer? Entretanto, eu comecei a fumar, comecei a beber, comecei a beber tanto, que ao ponto de eu acordar, eu acordava sem roupa alguma, e eu via que era ruim, muito ruim mesmo para mim, eu comecei com essas mais companhias, tínhamos rivais de bairro para bairro, onde a gente fosse, seja uma festa, seja simplesmente um jogar a bola, poderia sempre ali sair uma confusão, aonde nós sabíamos que aquele grupo ia estar lá, eu já levava facas comigo, aqui debaixo da roupa. Nessa rivalidade de bairros, já vi meus amigos serem espancados, sem que eu pudesse fazer alguma coisa, eles mesmo assim consideravam que eu era o tal bandido, que eu era o tal rapaz, que eu era o tal amigo, mas eles não sabiam que muitas vezes eu chorava em casa, porque eu não tinha com quem desabafar, eu tinha fisicamente quem me protegesse, mas alguém para me consolar, alguém para me dar ouvidos, eu não tinha, por isso eu bebia, por isso eu fumava, por isso que eu saía para esquecer, muitas vezes mentia à minha mãe, só para sair de casa e para ficar uma noite em casa, dizia que ia dormir na casa da minha tia, e afinal ficava na rua com os meus amigos, que ia dormir na casa do fulano X, e ficava com o meu primo a fumar, se eu preciso até a madrugada, e depois a gente ia dormir, já até esquecia do dia que passou, que estava num momento decisivo da minha vida, que ou eu usava as minhas habilidades para acrescentar, ou eu usava as minhas habilidades para destruir a minha vida, então aí que eu tive um filho, e no pior das minhas fases, eu cheguei em casa bêbado, com a minha atual companheira, estava em casa com o meu filho, e eu peguei ele bêbado, parecia que os meus braços estavam a queimar, porque eu sabia que a minha atitude ali não era boa, eu sabia que a minha atitude ali não era aquilo que realmente eu hoje me conheço ser, então eu decidi, ou eu vou fazer as coisas do meu jeito, para dar tudo errado, ou eu vou fazer as coisas do jeito certo, do jeito que o Força Jovem hoje me tem ensinado. Dois jovens convidaram no momento certo, para conhecer o trabalho de Força Jovem, aí eu conheci o trabalho de Força Jovem, e aí tudo foi diferente, foi a minha mentalidade mudou, os meus pensamentos mudaram, já não pensei mais em suicídio, já não pensei mais em criar confusão, hoje eu respeito as pessoas que andam do meu lado, hoje eu respeito a minha mãe, respeito o meu pai, respeito a minha companheira, respeito o meu filho, tenho respeito comigo mesmo, deixei de pôr a minha força nas drogas, no álcool, deixei de pôr a minha força nesses pensamentos ruins que eu tinha, deixei as mais companhias, e até hoje eu sou o exemplo para essas boas e más companhias que eu tinha. Hoje eu consigo passar a mensagem com um bom exemplo, onde eu descobri o meu talento aqui no Força Jovem, que é cantar, que eu passo uma mensagem positiva através da música, uma mensagem motivadora, uma mensagem de ânimo, onde o exemplo não só é ágil, como também é talentoso, se é assim que eu posso dizer, hoje eu descobri que para o Força Jovem vale a pena viver.